O reinado caiu, Meteor 350 não é a moto custom mais vendida do Brasil É americano, tem tempo que eu não trago a listinha das 10 motos custom mais vendidas no Brasil E hoje é o dia meu filho, 10 motos custom que mais venderam nesse ano de 2024 E a notícia mais ou menos estranha é que a Meteor que esteve nos últimos anos, leias, pelo menos nos últimos dois anos Todos os meses como primeira colocada da lista, estou falando da lista da Fenabrave Que é a federação dos fabricantes de veículos que faz a lista dos emplacamentos das motos todos os meses Separa por categoria, obviamente essa categoria varia dependendo da empresa que faz essa análise A Fenabrave classifica várias motos dentro das motos custom e a Meteor ficou um tempão na primeira colocação Anos, meses a fio, todos os meses, durante anos, mas ela perdeu a posição O que será que aconteceu? Vamos falar dessa listinha aí das 10 motos mais vendidas no Brasil americano Mas antes eu quero falar pra você, é o seu like, é o seu comentário, é o seu impulsionamento Mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma Então é o seguinte, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais Dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também Americano, a gente vai falar em moto auto custom, cara, é a nossa empresa, o nosso negócio Guidão, Seca Sovaco, Pedaleira, Sissibar, tem de tudo pra você Entra no nosso site aqui no ar e faz o seu pedido porque você não gasta todo o seu salário pra customizar a sua moto Quer falar de customização? Fala direto comigo, entra no WhatsApp lá no site e manda me chamar que a gente bate aquele papo Beleza? Bora pro vídeo Vamos lá, Americano, listinha da Fena Bravi aqui na tela com as 10 motos custom mais vendidas no Brasil até agora em 2024 Na nossa décima colocação nós temos ela, a Triumph Bonneville Speedmaster Quem diria, né cara, ela que tem 1.200 cilindradas de muita emoção Uma moto que ficou muito tempo fora do Brasil, esteve na Europa, esteve em vários países mundo afora E que chegou ao Brasil em uma operação bem tímida, mas que agora você consegue comprar 65 mil reais 1.200 cilindradas, vendeu 17 motos no mês de fevereiro 31 motos no mês de março, acumulando aí 57 motos vendidas até agora e ocupa a nossa décima colocação Na nossa nona colocação nós temos ela, que sempre foi a moto mais vendida da Harley Davidson Nunca foi a 883, você acha que foi a 883 aqui no Brasil? Não foi não, meu filho Ela, aquela do Arnold Schwarzenegger, aquela do Exterminador do Futuro Aquela que é uma mistura do Little Guy e Fat Boy, é esse mesmo? Não, Little Boy e Fat Guy, que é a Fat Boy Fat Boy que é a Harley Davidson FL, FBS, vendeu 18 motos no mês de fevereiro 29 motos no mês de março, totalizando aí 66 motos Até agora foram vendidas 3.828 motos custom aqui no Brasil Nestes três meses do ano de 2024, considero o mês de janeiro, fevereiro e março No mês de abril só sai o relatório lá no mês de maio, que é daqui a pouco, daqui uns 20 dias, vamos colocar assim Na nossa oitava colocação nós temos ela, a Royal Enfield Continenta GT Ela que faz parte da mesma família da Super Meteor 650, da mesma família da Interceptor 650 e da nova Hunter 650 Hunter não né, é Continenta GT 650, que em breve chegará aqui no Brasil, se tudo der certo esse ano ainda E aí, será que a Super Meteor 650 vai emplacar a primeira colocação a partir do mês que vem? Tenho lá minhas dúvidas, se vender as 650 motos que estavam aí na pré-reserva rapidinho Acho que tem até condição de ficar na primeiríssima colocação, mas vamos ver isso aí Continenta GT vendeu 19 motos no mês de fevereiro, 36 motos no mês de março Chegando aí 84 motocas neste ano de 2024 Bem tímida a venda dela, mas também é uma moto que é muito menos procurada do que era E do que é a Interceptor né, mas vamos pra frente Na nossa sétima colocação nós temos ela americana, a Triumph Bonneville Bonneville que vendeu 20 motocas no mês de fevereiro 49 motocas, deu um aumento considerável aí no mês de março Totalizando aí 92 motos e colocando a Triumph também na sétima colocação Além da décima colocação, vocês lembram aí com a Speedmaster 1200, beleza? Na nossa sexta colocação nós temos ela que já foi primeira muitas vezes aqui nesse ranking da Fena Brava Que é Interceptor 650, mas também com tanta novidade chegando por aí É normal que ela dê aquela caidinha né, mas caiu pra sexta, já esteve em segundo, já esteve em primeiro Já esteve em terceiro e agora tá na quinta colocação Na sexta colocação, vamos colocar assim Foram 26 motos no mês de fevereiro, 79 motos no mês de março Totalizando aí 160 motocas vendidas neste ano de 2024 E você vai de Interceptor 650 ou vai pular pra Super Meteor 650 de cara? Na nossa quinta colocação nós temos ela Essa sim, já esteve na primeira, na segunda, na terceira, foi caindo Que é a Kawasaki Vulcan 650S, meu filho Vendeu 103 motos no mês de fevereiro E já deu aquela caidona Foi a única que caiu da lista aqui, o resto tá tudo azulzinho E ela tá vermelha, 87 motos no mês de março né Tá caindo a Vulcan, mas também era de se esperar né Super Meteor pintando na área A própria Vulcan Eliminator 450 ou 500 Chegando aí daqui a pouco Já chegaram as motos da Triumph Tem as motos da Shinerai que em breve vão pipocar aqui no Brasil na casa das 250 Isso tudo faz com que o consumidor pense bastante né Totalizando aí a Vulcan 308 motos neste ano de 2024 E ocupa aí a quinta colocação Mas ficou na frente da Interceptor 650 né americano Aqui na quarta colocação, não sei o que essa moto tá fazendo aqui BMW C400X, essa moto é um scooter né cara Não sei o que a Fena Brava viajou na maionese Então não vou nem falar dessa moto porque não é uma moto custom Na terceira colocação, Classic 350 Royal Enfield Classic 350 Vendeu 188 motocas em fevereiro E 230 motocas agora no mês de março Totalizando aí 672 motos Ocupando a terceira colocação Ela que já esteve na segunda colocação Mas nunca conseguiu ser a primeira Será que ela vende mais do que a Meteor daqui a pouquinho Porque tem um preço melhor Pode ser, vamos ver Na segunda colocação, ela que esteve na primeira colocação Muitos, vamos colocar assim, meses né Durante alguns anos A Meteor 350, meu filho 222 motos 3 patins na lagoa no mês de fevereiro E 237 motos no mês de março Totalizando quase 800 motos São 799 unidades Emplacadas no ano de 2024 E na primeiríssima colocação Eu particularmente penso que essa moto Não é uma moto custom É uma Roadster Ficou tudo em casa pra Royal Enfield Tá ocupando primeiro, segundo, terceiro É a Hunter Hunter 350 Que é a moto mais barata da plataforma J Tomou pela primeira vez Desde que foi lançada E já mostrando a que veio Principalmente pelo preço Pela estileira E tem um detalhe pequeno na americana A Hunter de certa forma Ela fura a bolha da Royal Enfield Porque ela traz uma moto no estilo Roadster E ela começa a dialogar com aquelas pessoas Que talvez não tem muito apreço Por motos custom Ou por motos clássicas Mas que enxergam no estilo Roadster Algo que lhes apetece A Hunter vendeu 190 motocas No mês de fevereiro Ficou atrás da Meteor 350 Que estava com 222 Mas agora no mês de março Ela deu aquela explodida Muito provavelmente por conta do preço Que é bem menor De 437 motocas Contra 237 Da Meteor 350 E ela acumula aí 907 motos vendidas Nesse ano de 2024 Eu particularmente Como eu disse anteriormente Penso que não é Uma moto custom De jeito nenhum Mas Quem está na chuva É para molhar papai Pegou a primeira colocação E aparentemente Dela Não sai mais né Vamos ver como é que isso vai se comportar Nos próximos meses né Principalmente Com a chegada aí Acontecer no meu filho Uma semana abençoada E daqui a pouco Eu volto Beleza? Tchau tchau Fala Americano de Araque Você certamente já ouviu falar aqui no canal Da V2 Motor Hub né cara Que é um centro compartilhado de serviços Para o motociclista E agora Ela está criando a oportunidade Para os motociclistas Abrirem suas franquias Desse espaço Você que anda de moto Meu amigo Que está inserido no cenário Bike da sua região Você pode se tornar um empreendedor É isso mesmo Este já é um negócio de sucesso E agora vai servir como um ponto de encontro Para motociclistas da sua região Serviços integrados de mecânica Lavagem técnica Barbearia Restaurante E até espaço para shows Será realmente o ponto de encontro Para os motociclistas da sua região Faz o seguinte Americano Entre em contato agora com essa galera Para você entender como que você Motociclista Pode se tornar um empresário Naquilo que você mais curte